Música Tchis, 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 doblo, bem, vim, sim, 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 doblo, bem, vim, ah, doblo, bem, vim, sim, sim Sumiu lá, vejo e lembro do mosquito, um parceiro sempre ativo, que pula chegou, me representou, provou o braço que aquilo, catou o papel pra viver, na moral, foi difícil Depois que o homem inventou o revólver, todos corremos perigo, onde o preto é bandido, o playboy queima índio e goza o prazer, mas periferia é motivo Sem trabalho, eu estudo, botar pra fuder, justiça felina, tentou me forjar no canão ou no bronx, não posso moscar, catador eficaz, vacilou, sobe o gasto, a ligeira é melhor que moscar Treta, nem me envolve, sou do corre, meus filhos sentem fome, vejo os homens na espralhada e peço a Deus que zole A lei é como iceberg, tem dinheiro eles querem, pra torturar, te tirar, te xingar, não se vê a serpente, me entende? Refina, pesa, exporta, vende, juiz, promotou, se matou, tá doente, se explica, se irrita, não fica, e nada os impede Da estralhada, vi, me criei, tô lá, nego, fruto, sim, te manda gastar, se aparenta, ladrão, sou ali, babá, missão, só Deus poderá provar Bem feito, rapper, canto assim, com o astral, pretendo ver você feliz, na moral Justiça sempre é feita, sim, justiça é feita, mas precisa de ti, pra protetir, vamos embora Bem feito, rap, eu canto assim, com o astral, pretendo ver você aqui, na moral Justiça tem que progredir, justiça é feita, mas precisa de ti, pra protetir Sul, 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 melhor pra mim ter aquilo, sul, 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 pode crer, não é menino Sul, 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 de pé descalço no morro, sul, 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 lá vai chapando o cocô Sem feliz e memorizar, progredir, progredir, subotar de AG Qualquer quebrada que tem nome, os outros vão se envolver Qualquer quebrada que tem gente, o crime logo envolve Pode crer ladrão, você não pode marcar, nem sente ser forte É, sim, vou dizendo, progredir, surge que, cabecei que, pode crer muita treta, ladrão, que Progredir, sul, canão, buraco do sapo, não tem pablo, ali, eu é diabo, te dão escrax Fazer frente, sente o máximo, destrombos, tio, tudo acabado Tadio, a bomba estoura, do lado mais fraco, é óbvio, pobre, será a primeira vez destroço E aí, o monopólio que aprendi, jogo bruto, é o fim Pretendo ver você feliz, 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 feliz Pretendo ver você feliz, 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 feliz E... E você feliz Feliz Bicho de X, ali só goela vindo vinte e fete Tem vinte e descabela na goela, mãe de cela Vai vendo trela, deu goela G, G, Ré, Ré, é assim G, G, Blue Queen, Sabotage, Mauri, X Pode acreditar que, pode acreditar que Da estraiada vi, me criei, tô lá, nego fruto sim Divadade das táxias, quarenta ladrão, sou ali babado A missão só, Deus poderá provar que Bem feito o rap, eu canto assim Pretendo ver você feliz Justiça tem que progredir Mas precisa de ti pra conseguir Pode acreditar, ladrão Venha para o frente Essa aí tem que ter um gás Vou trazer a folha essa aí Já foi? Música 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 Música